Olá pessoal, cá estamos nós, bom dia! Descendo a ínfame Serra da Cantareira Espero que esteja tudo bem com vocês Eu estava pensando sobre esse dilema que nós temos hoje Com drogas no nosso esporte Aliás, a propósito, viu? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Não é droga no nosso esporte, é droga em todos os esportes Mas voltando aqui ao bodybuilding, não é? Bodybuilding hoje é usado por todo mundo Inclusive só pra ficar em forma Portanto, o problema de drogas Começa com as meninas que só querem ficar em forma Até os caras que vão competir e as meninas também A severidade do problema varia de acordo com a meta Mas isso não quer dizer que a gente não tem, por exemplo Meninas do círculo social que só querem ficar bacaninhas Tomando excessivas doses de anabolizantes de esteroides Tudo isso porque são prometidas resultados fantásticos Por treinadores e treinadoras Que não sabem trazer esses resultados aos seus clientes e clientes Sem usar anabolizantes de esteroides Eu vou contar uma coisa pra vocês Um dos problemas que ninguém fala pra você De anabolizantes de esteroides Não é nem a saúde em si Também é um problema sério Mas é dependência psicológica Uma vez que você começar Você vai linkar qualquer sucesso que você tiver A usar anabolizantes de esteroides Depois, sem eles Qualquer coisa que der errada Você vai linkar a falta Dos anabolizantes de esteroides Entendeu? Fica aqui a minha dica Não comece Senão, parar Vai ser difícil Fiquem com Deus Mais tarde a gente volta E lembre-se We're here Just for you Peace